A ordestão de prêmios chegou com tudo pra mudar a sua vida, tá? Não sei se Leda veio hoje, mas eu vou dar aqui o recado pra você. São mais de 120 prêmios mensais, sorteios diários, todos anunciados aqui mesmo na TV Tambaú, no programa Povo na TV. Então, Fernandinha, quanto é que custa? Com apenas R$ 4,90, você vai poder ganhar Smart TV, fogão, tem moto, tem micro-ondas, tem tudo, gente, caixa de som, computador, notebook, tem tudo mesmo pra você imobiliar a casa inteira, tá? Só o Nordestão de Prêmios faz isso pra você. Agora, pra garantir, você tem que fazer aquela fezinha, tem inclusive moto zerinha concorrendo. Como é que faz? Entra no site nordestãodepremios.com.br, tem o QR Code aí na tela, tá vendo a setinha? Pegue a câmera do seu celular, aponte pra esse QR Code que tá na tela, aí já vai abrir o site. Você vai fazer um cadastro, é super rápido, esse cadastro leva menos de um minuto. Você faz o pagamento de R$ 4,90. Então, você já se torna um assinante e passa a concorrer os prêmios diários. A assinatura é R$ 4,90. Gente, presta atenção que é R$ 4,90, tá? Um investimento com menos de R$ 5,00, você vai concorrer a prêmios incríveis. Pode cancelar quando você quiser. Então, não perca tempo não. R$ 4,90 semanal. Você faz o seu cadastro hoje, faz agora, porque o ganhador de amanhã já pode ser você, tá? Então, faça a fézinha no Nordestão de prêmios, que a sua sorte está garantida. Vamos ver os ganhadores? Teve ganhador, ó, ó, já teve um monte de gente ganhando. A Leida disse que, olha aí, ó, pessoal, já, a Praga é o entregador oficial, né? Só que você é estrela. É, ele é o entregador oficial. Gente, ó, com R$ 4,90 teve gente ganhando fritadeira, com R$ 4,90 liquidificador, com R$ 4,90 celular, com R$ 4,90... Gente, é top de verdade. E hoje saiu o notebook e o fogão, eita, arrasaram, tá? Então, não perca tempo não. R$ 4,90 pra você assinar o Nordestão de prêmios. Agora você vai conhecer histórias de mães. Essas mães, ainda grávidas...